Muito bem amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o assunto Seleção Brasileira, a primeira convocação do ano e quem está com a gente é o Rafael Marques, que é do Sistema Globo de Rádio e também da ESPN Brasil. Um abraço aos amigos aí, colegas, companheiros da ESPN Brasil e também do Sistema Globo de Rádio. Rafael Marques, sem entrar em campo contra o Marrocos, o Vitor Roque vai ser o jogador mais jovem a atuar pela Seleção, desde a era Ronaldo. Tem sempre aquele caso, estatística, fazer esse tipo de matéria. Você falou há pouco que ele pode ser o substituto do Neymar, tem tudo, apesar de ser muito jovem. E esse lado do Vitor Roque, para que ele ganhe cancha, foi destaque da Seleção Sub-20 junto com o grupo, conseguiu aí ser campeão do sul-americano da categoria, classificou a Seleção Sub-20 para o Mundial. E agora eu te pergunto, e esse destaque do Vitor Roque, o mais jovem? Pois é, é curioso isso. Esses dados estatísticos, eu acho que eles sempre fazem bem o futebol. Eu sei que muita gente que contesta esse tipo de coisa, mas além disso ser uma munição importante para a desenvoltura de matéria jornalística, ainda mais hoje em dia, Rui, você pegou uma época, eu peguei o final dela, e que havia uma condição mais suave para que a imprensa tivesse acesso aos personagens da bola e desenvolvesse o seu material. Você ia para o treino da Seleção ou de qualquer clube, olha, eu quero falar com o jogador tal. Raramente o jogador se negava a falar que você ia lá e fazia a sua matéria, aquelas dominicais de jornal de página inteira e tal. É uma época que não vai voltar mais. Então, eu estou citando isso, porque antigamente havia uma condição um pouco maior para esse tipo de relação, e isso ajudava no abadurecimento dos jogadores mais jovens. E também ajudava para que a imprensa não tivesse que recorrer a outros elementos para poder sustentar o seu material diário. Quando se faz esse tipo de levantamento, quando se faz essa estatística, quando se compara com o Ronaldo, com o Pelé, com isso, com aquilo, está se preenchendo um espaço com uma proposição de debate que ela ganha sentido na medida em que você não tem alternativa do factual mais quente através do personagem da bola. Você acaba tendo que trilhar um caminho alternativo para desenvolver esse material. Mas eu acho o debate bom. E acho que o Vitor Rocha tem essa capacidade. Me parece, nunca estive com ele, nunca me entrevistei, nunca conversei com o jogador, mas eu tenho a sensação de que ele é um garoto que tem, além de muita maturidade, um bom estático dentro da carreira dele. Algo semelhante ao que acontece com o Vinícius Júnior, que é um jogador que você não vê nada relacionado ao extra-campo dele, não se vê nada relacionado à vida dele pessoal, está ali focado no treino, no jogo, é vítima de racismo constantemente no futebol europeu e nada acontece efetivamente para que isso acabe, é como se nada estivesse acontecendo. A UEFA faz isso de troças, a FIFA também, que a vida segue. E o Vitor Rocha tem mais ou menos o mesmo protótipo, é apenas uma percepção que é a distância. E eu acho que é legal esse dado, espero que ele não sinta a responsabilidade, e espero que o Ramon coloque para jogar. Porque, teoricamente, ele pode chegar ao time com o Richardson, que está convocado e remanescente da última Copa do Mundo. Mas, como é um amistoso só, não são dois, eu entendo que o ideal seria o Ramon colocar o máximo possível os jogadores que ele convocou em campo. E aí, se ele puder dar uns 20, 25 minutos, pelo menos, para o Vitor Rocha poder jogar, vai ser bem interessante. Você falou do Richardson. O Richardson fez um golaço na Copa do Mundo do Catar. E eu gosto do tipo de jogo do Richardson. E, acima de tudo, da sinceridade dele. Porque, fora de campo, o Richardson ajuda muito as pessoas. Ele tem aquele lado de querer ajudar o próximo. Até porque ele vem de uma família humilde. Então, esse rapaz, o Richardson, acho que ele merece todos os méritos. Não só por aquilo que ele faz fora de campo, que é a consciência de poder ajudar o próximo, fazendo campanhas e tudo mais, e por aquilo que ele produz também dentro de campo e produziu durante a Copa do Mundo no Catar. Acho que esse rapaz merece um destaque todo especial também na seleção brasileira. O que você acha do Richardson, o rapaz? Eu gosto muito dele. O ser humano eu adoro. Sou fã incondicional. Eu quero poder um dia tomar um café com o Richardson. 20 minutos. Vou trocar uma ideia com ele, porque eu me afinizo com as ideias. Tem visão, né? Tem visão, inclusive. Se posiciona, né? É um cara de uma cabeça e assim, Rui. Transcendendo um pouco o futebol e trazendo um pouco para a percepção geracional, né? A gente vive uma fase de mundo, no Brasil em especial, em que as pessoas têm um engajamento direcionado, ou seja, elas se engajam com aquilo para o qual elas são direcionadas a se engajar, não por uma deliberação, não por uma vontade própria. E o Richardson vai na contramão de tudo isso, né? É verdade. O bojo hoje, a gente é uma galera que faz fumaça, espuma, mas é pouco consistente. Enquanto que o Richardson vai na contramão. Ele é consistente. Ele não precisa que ninguém diga para ele o que ele precisa fazer. Ele sabe qual é o papel que ele ocupa na sociedade. E o papel dele é discreto. Só não é mais discreto porque a imprensa corre atrás para descobrir o que ele faz, né? As coisas boas e tal. E acaba divulgando. Mas ele próprio não gosta de dar muita publicidade a isso. Ele é muito na dele. E isso é outra coisa muito bacana, muito louvável, muito admirável desse jogador. Dentro de campo. É um ótimo atacante. Conhece a função. Tem a facilidade de jogar tanto centralizado quanto pelos lados. Tanto de costas quanto dando profundidade na diagonal, pelo lado esquerdo ou buscando fundo, né? Vertical pelo lado direito. Mas eu ainda acho que ele tem problemas de tomada de decisão. Algumas jogadas morrem no pé dele porque ele dribla quando tem que passar, dá mais um toque na bola quando tem que bater de primeira. Precisa de mais maturidade, você não acha? Ele ainda precisa evoluir na maturidade e ainda precisa de direcionamento. Eu acho que o Charleston é um caso clássico de um jogador que precisa de uma ótima gestão, de alguém que conheça de bola o suficiente para colocá-lo no trilho correto. Agora, falando não propriamente dos jogadores da seleção brasileira, mas falando da base da Comissão Técnica do Brasil. Um dos nomes que o Ramon trouxe para trabalhar com ele, e foi companheiro dele, campeão da Libertadores pelo Vasco, vice-campeão mundial, é o Felipe, que está como técnico do Bangu. Dentro de campo, os dois foram craques. Tanto o Ramon como o Felipe, nos setores ali diferentes, que atuaram pelo Vasco. Mas se conhecem, é a saída, por exemplo, do Felipe, do Ricardo Gomes também, que está na Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Ricardo Gomes foi técnico do Vasco e tudo mais. Teve uma campanha excelente, campeão da Copa do Brasil, quando o Cristóvão assumiu o Vasco, que era da Comissão Técnica do Ricardo Gomes. Teve aquele grave problema de saúde. Graças a Deus, Ricardo Gomes ficou bom. Mas aquele time campeão da Copa do Brasil, a base foi toda do Ricardo Gomes. O Cristóvão soube administrar. Mas estão ali agora, nessa Comissão Técnica, Felipe como assistente do Ramon e o Ricardo Gomes também, integrando a Comissão Técnica, Rafael. Bom, primeiro um contraponto rápido. Eu acho que o Felipe foi craque e o Ramon foi um ótimo jogador. O Felipe teve mais recursos técnicos do Ramon. O Felipe era um circense da bola. Até porque ele veio do futsal, né? Não, no futsal ele fazia miséria. É verdade. O Paulo de Campo levou a miséria que ele fazia na quadra. O Felipe tinha uma capacidade técnica absurda. Em algum momento da carreira ele escolheu ganhar dinheiro, foi para o Catar. Ganhou dinheiro. O Felipe é um cara bem resolvido economicamente. Ficou lá três, quatro anos. E aí colocou, como se diz na gíria, o boi na sombra. O Ramon não. O Ramon era um operário da bola. Ótimo jogador. Tático, inteligente. Mas batia bem na bola, hein? Batia falta bem. Batia falta muito. Não. Era um ótimo jogador. Mas o conceito de craque, para mim, enreter um pouco mais. Eu acho que o Felipe preenche mais os requisitos. No caso do Felipe, me parece uma dívida de gratidão, né, Rúlio? Pode ser de amizade, né? Pode ser de amizade. O melhor Vasco dos anos 90, que foi aquele, tinha um Felipe muito livre para a construção, um Nasa plantado como um falso terceiro zagueiro. É preciso reconhecer a capacidade que o Lopes teve de enxergar nas características dos jogadores, o mais interessante para o funcionamento coletivo. Então, o Felipe pegava a bola pelo lado esquerdo e ditava a movimentação do Ramon. Se o Felipe drivasse para dentro, o Ramon abria para receber o passe. Se o Felipe levasse para fora, o Ramon derivava para dentro para receber o passe. Então, assim, muito do que o Ramon jogou com liberdade, ele jogou depois dos dribles que o Felipe fazia na fase construtiva, né? Então, o Felipe potencializou muito o jogo do Ramon. Eu acho que tem um pouco disso. Só acho, não é informação. E o Ricardo Gomes é uma questão de meritocracia também. Com o ordenador técnico, né? Com o ordenador técnico. E é um cara que entende muito de bola, conhece o vestiário, conhece a linguagem do jogador. Eu achei uma comissão técnica interessante, coerente, lógica. E é aquilo, é uma comissão técnica para um jogo, né? Para cumprir um compromisso que o Brasil tem na data FIFA. Não vai ser a comissão técnica definitiva. Embora eu ache, ainda, volto a dizer, que a CBF deveria ter, sim, esse tronco fixo, acoplado ao tronco variável que será trazido para a Copa de 27. Agora vai ser mais um jogo que não terá tempo para treinar. Quer dizer, vai contar com o talento individual de cada jogador. Ah, isso é a natureza do calendário, né? Fazer o quê? Se você apresenta, não tem muito o que fazer. É a realidade. Tem lá quatro dias para treinar e entra em campo. Foi-se o tempo que havia um período maior de 20 dias, né? Era uma vez por semana por ano, só duas. Mas tinha, pelo menos, um tempo a treino e tal. Hoje em dia, isso... Nem em Copa do Mundo está acontecendo mais. Eu fiquei assustado ano passado, Rui. Foi. Você acompanhou de perto a Copa do Mundo, os jogos, a preparação. Tem experiência de cobertura de Copa. E, assim, eu nunca vi uma Copa do Mundo com tão pouco tempo de treinos. E a FIFA foi muito criticada por isso, né? Com pouco tempo de treinamento, né? E acertadamente, porque isso aí prejudicou muito a preparação da seleção. É, e são duas datas FIFA. A ICBF preferiu apenas uma data, que é essa do dia 25 de março. E vai ser em Tanger, lá no Marrocos, contra a seleção marroquina. Não quis utilizar a segunda data, Rafael. Não quis, porque achou que não fazia muito sentido ter dois amistosos, se nem técnico tem, né? Eu acho que deveria aproveitar. Acho que a seleção em Tanger sempre é importante. Mas, quem está tomando as decisões, repito, entende de estratégia política, entende de composição de poder, tem experiência em administração de instituições, mas não conhece da esfera. E para conhecer da esfera, é preciso estar lá dentro no dia a dia. Se conhecesse da esfera, daria um jeito de ter uma outra seleção para o Brasil enfrentar, aproveitando a data FIFA em dois jogos. É, você está falando do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Eu acho que ele está com muita cautela. Ele está querendo, talvez, não incorrer nos erros passados, em termos de escolha de treinador, em termos de escolha... A cautela é válida, o problema é que a gente não pode confundir cautela com uma torrencia. O Botafogo, por exemplo, perdeu 38 dias para o Luiz Castro. Eu acho muito. Sim. O Flamengo demorou para definir um novo técnico. Se renovava com o Dorival, vou trazer o Vitor Ferreira. Vá de um mês. Além de tudo, deu férias de mais de 50 dias para o Luiz Castro. O Vasco esperou 35 dias para contratar o Maurício Flamengo. É muito tempo. Futebol não permite isso. Dirigente, quando quer, resolve as coisas em minutos. Encompanhamos, né, Rui? Dinheiro não é, essencialmente, o problema da CBF, né? Ah, claro que não. Até porque a CBF tem sido muito bem administrada nas últimas décadas, né, com relação a patrocinadores, né, e tudo mais. Mas é aquilo que eu dizer. Eu acho que o presidente Edinaldo Rodrigues, ele não quer... Ele quer acertar. Primeiramente, ele quer acertar. E não quer incorrer nos erros do passado, né? Ele quer ter uma comissão técnica que seja aceita, não só no campo do futebol, dos jogadores, mas principalmente também da torcida. Porque ele precisa contar com o apoio da torcida. E esse apoio da torcida, ele já declarou que quer que a seleção brasileira jogue mais vezes aqui em nosso país. Porque nas últimas décadas, a seleção brasileira tem sido do mundo. E não tem sido aqui do Brasil. E isso faz falta para o torcedor que está aqui no nosso país para poder ver, principalmente, que a maioria sempre é do exterior, né, dos jogadores convocados. E quer ver esses atletas novamente aqui em nosso país, Rafael. Essa é uma discussão constante, né? E eu tendo a concordar que falta a brasilidade e a seleção brasileira, né? É preciso jogar mais no Brasil. Não todos os amistórios, mas alguns. É preciso explorar um pouco. Porque isso retroalimenta a paixão do torcedor, que só é manifestada sazonalmente em Copas do Mundo. E tem uma coisa que me incomoda muito. A gente cobriu muito tempo com a seleção brasileira, né? É uma narrativa infundada. Que se espalha por aí. A torcedora não quer saber de seleção. Tá bom. Começa em Copa do Mundo. Você vê gente que não sabe quantos gols tem uma bola, pulando, gritando, comprando fogos, fazendo churrasco, comprando camisa, comprando buvuzela, bandeira. Mas como é que não quer saber? Claro, quer saber, quer saber muito. Só que só quer saber em Copa do Mundo. Isso pra mim acontece por dois motivos. Primeiro, porque falta essa presença maior do Brasil no Brasil. E falta a presença dos jogadores brasileiros em mais quantidade nas convocações regulares. Eu entendo que a base tem que ser europeia. Eu acho que ela tem uma sustentação, uma argumentação técnica. Que é absolutamente incontestável pra mim. O futebol melhor jogado está lá. Então os brasileiros que lá estão praticam os melhores enfrentamentos. O que os credencia a estarem sempre nas listas de seleção brasileira. Mas isso não pode ser excludente. No Brasil também tem muita gente boa. Com certeza. E como tem também. Isso é verdade. Bem, nós chegamos ao final do Arena Esportiva. E contamos com a presença do companheiro e amigo, jornalista Rafael Marques, da ESPN Brasil e do Sistema Globo de Rádio, para tratarmos do assunto da lista da convocação do técnico Ramon para o amistoso contra Marrocos. Rafael, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, Rui. Um abraço pra você, pra quem está assistindo a gente. Uma semana, nós estamos ainda na terça-feira, né? Então tem muita coisa pela frente. Uma boa semana pra todo mundo e até a próxima. Sempre exorde. Valeu, Rafael. Um abraço. E você pode assistir o Arena Esportiva através do www.alergio.rj.gov.br, também do canal aberto da TV Alerj, canal 10.2, ou pela NET, no canal 12, e também pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, 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 tchau Obrigado.